O Ministério da Saúde vai criar um sistema de monitoramento para acompanhar a quantidade de partos cesáreas em unidades do Sistema Único de Saúde e com isso adotar ações para incentivar o parto normal como primeira opção e reduzir cesarianas desnecessárias no SUS. Só no ano passado foram cerca de 2 milhões e 700 mil partos realizados no país. Na rede pública os partos normais já são maioria e uma outra ação anunciada pelo Ministério para incentivar esse tipo de procedimento é o projeto Parto Cuidadoso. A iniciativa reúne um conjunto de ações que vão ser implementadas inicialmente em 634 maternidades do país. O projeto prevê a capacitação de enfermeiras obstétricas e de obstetrizes que são profissionais com ensino superior capacitadas para realizar os partos. Também estabelece reforço nas ações educativas durante o pré-natal na atenção básica para estimular o parto normal. Para o Ministro da Saúde as medidas reforçam o compromisso com a saúde integral das mulheres. São uma demonstração evidentemente do nosso apreço pelas mulheres que são muito parceiras do SUS, não só porque se cuidam mais, mas também porque levam seus filhos, levam seus maridos, portanto são as cidades frequentadoras das nossas unidades de atendimento. As mulheres são as principais usuárias do SUS. Em 2017 foram mais de 600 milhões de atendimentos e para ampliar o acesso delas à assistência de saúde, prevenção de doenças e planejamento familiar, o Ministério vai liberar 14 milhões de reais para municípios investirem em ações de saúde sexual e reprodutiva. Iniciativas para a redução da gravidez não planejada na adolescência, aumento da oferta do DIU de cobre, um dos métodos contraceptivos mais seguros na atenção básica e inclusão de mulheres idosas no planejamento das ações de saúde sexual. São ações que estão sendo discutidas aqui com a equipe do Ministério, ações que complementam, porque a Secretaria de Política para as Mulheres tem o papel de coordenar as políticas públicas, mas elas devem acontecer em todos os ministérios. Por isso nós temos a proposta de Brasil Mulher, que é uma rede de integração juntando forças, juntando governo federal, governo estadual, sociedade civil, a iniciativa privada para que nós possamos garantir a dignidade da mulher brasileira. O Ministério anunciou ainda que vai incorporar o procedimento de hemodiálise para pacientes, mulheres ou homens, fora das cidades de origem. A medida é para quem precisa realizar o tratamento em trânsito por até 30 dias. Das cerca de 100 mil pessoas que têm doença renal crônica e realizam o tratamento de terapia renal substitutiva no país, mais de 80 mil fazem na rede pública. O pagamento desse tratamento será feito a este outro serviço, a partir do estabelecimento desse código, que não existia, é uma portaria que nós publicamos e que permite esta flexibilidade para os usuários de hemodiálise de terem mais liberdade de deslocamento. E uma pesquisa divulgada pelo IBGE apontou que quase a totalidade das brasileiras já realizam o pré-natal. Segundo a pesquisa do IBGE, mais de 97% das grávidas com idade entre 18 e 49 anos de idade tinham sido atendidas pelo menos uma vez em uma consulta pré-natal com um profissional especializado. As mulheres nesta faixa etária, que chegaram a ser atendidas em pelo menos quatro consultas, foram quase 94%.